Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje estamos aí para fazer mais um teste Mais um teste aí no novo Mega Drive e no AMD Play No teste de hoje nós vamos testar a nova atualização oficial da Tectoy E também a nova atualização do Neto, criado pelo Neto Bom, o Neto, ele criou uma atualização nova aí, vocês estão vendo Eu estou capturando diretamente do AMD Play, vocês estão vendo aí, né? E a tela não fica mais acesa quando ele está no modo televisão Esse foi um dos pontos que a galera pediu E o Neto ouviu a galera e fez essa correção Que anteriormente o AMD Play ficava ligado direto aqui à tela Ficava uma tela branca enquanto você estava jogando com ele conectado na TV Esse problema acabou O segundo problema que acabou também Foi o problema quando você iniciava o AMD Play E ele não ficava iluminado, a pasta que estava Ficavam todas as pastas brancas Agora, como vocês estão vendo, eu liguei o AMD Play E a pasta ROM1 está ligada ali, vocês estão vendo? Ela está em amarelo, em destaque amarelo Coisa que não estava acontecendo na atualização anterior Que eu fiz o vídeo, né? Então, essa é uma das duas atualizações que o Neto trouxe pra gente E mais uma vez eu venho agradecer aqui pessoalmente, aqui no canal, né? Ao Neto, pelo todo esforço que ele está tendo Para transformar esses aparelhos, né? Que vieram com muitos problemas A galera reclamou bastante E com razão E hoje eles estão muito melhores do que estavam quando foram lançados É algo pra gente aplaudir de pé E agradecer muito a esses dois Não há muito o que fazer Não há muito o que mostrar Os testes, os jogos que não pegavam, continuam pegando Os jogos que... Os bugs que tinham na versão anterior, continuam Isso ainda não foi cenado Mas o áudio já melhorou bastante O áudio está muito melhor E nesse aspecto, não houve mudança Então essa última atualização do Neto Ela foi simplesmente pra corrigir Dois problemas que estavam acontecendo Que era a tela que não ficava em destaque Quando você ligava o aparelho E a outra que era que a tela ficava toda branca Mesmo você ligado a televisão Ou seja, ficava gastando duas vezes Agora não Agora você, quando está ligado a televisão Não tem mais o problema da tela branca aqui Fica a telinha escurinha Tranquilinha aqui, sem problema algum Então é isso Não há muito o que testar, né? Eu só queria fazer dois testes rápidos aqui Que eu vou testar também Eu vou ligar o novo Mega Drive agora Daqui a pouquinho, né? Pra vocês verem como é que ficou a nova atualização E depois eu vou dar meu parecer final Sobre qual é a melhor Se é a atualização do Neto Ou se é a atualização oficial da Tectoy Bom Atualização do Neto Já fizemos dois vídeos anteriores Acredito que vocês já viram, né? E mostrando sobre as diferenças Os ganhos As melhorias que o Neto fez, né? Então não há muito o que fazer Não vou fazer os mesmos testes de novo Só vou fazer dois testes Um de um marrom que ele mesmo disponibilizou no site dele Que eu vou deixar na descrição E vou testar aqui pra vocês verem como é que é uma versão hackeada do Sonic Com 40 MB de memória A mesma memória do Super Street Fighter Que é um jogo único no Mega Drive, né? É o único jogo com 40 MB de memória oficialmente E o Neto fez uma versão do... Acredito que foi ele, né? Tá no site dele Ele disse que é um projeto que tava parado há um tempo Então a gente vai testar essa ROM Essa ROM rack criada por ele Que une os quatro jogos do Sonic e do Mega Drive Numa única ROM Inclusive com possibilidade de você salvar o jogo Não testei ainda no Everendrive Pra ver se ele salva Mas segundo ele só salva nos emuladores Provavelmente não salva no MD Play E nem no novo Mega Drive Mas aí não é problema de atualização nem nada Já é problema do hardware desses aparelhos Não escutaria talvez o seu E o outro teste que eu vou fazer É do Comic Zone Que é um dos jogos que eu detectei Que mesmo na nova atualização oficial da Tectoy Ele ainda continua com o problema Então eu vou fazer o teste primeiro Agora vamos testar aqui o Sonic, né? Ele tá aqui na pasta ROM 1 No MD Play, vocês percebem que tem Quando você entra na pasta Ele dá tipo uma... Primeiro uma freada na música E depois ele dá uma acelerada Normal, isso aí não é defeito É do próprio aparelho Acredito que seja muito difícil Consertar isso com uma atualização Mas é do próprio aparelho E tá aqui a ROM do Sonic 40 MB, vocês estão vendo ali, ó Vamos testar pra ver como é que ela tá? Ele já entrou? Segue a perfeitinha Vocês podem ver que a tela inicial do Sonic 3 E o Sonic Knuckles Ele passou uma seleção de fases Que é cima, cima, baixo, baixo Cima, 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 cima E depois entrar no Sound Test Vamos ver se acontece Olha, ó É isso aí mesmo, né? Você pode escolher a fase que você quiser E pode trocar ali Sonic 2, Sonic 3 Sonic Knuckles Todas as fases liberadas Vocês viram que a tela inicial Era do Sonic 3 Junto com o Sonic Knuckles Como se fosse o cartucho Loki 1 Conectado os dois Vamos testar então aqui, ó Uma fase aleatória do Sonic 1 Pra ver se vai entrar Olha só O único porém é que a música tá diferente Vocês tão ouvindo? Essa não é a música que a gente conhece Da Starlight Zone Do Sonic 1 Parece ser uma música nova Mas eu não conheço essa música Da série Ó Sensacional Como eu falei, né? Pra você escolher a seleção de fase Na tela título O próprio Neto botou isso lá no site dele Cima, cima, baixo, baixo Cima, 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 cima Quatro vezes pra cima no final Vai no Sound Test E vai poder escolher qualquer fase De qualquer Sonic Do Mega Drive Sensacional essa ROM Hack, cara Seria uma ROM pra você virar, né? Porque eu entendi Pra você passar por todos os Sonics E tentar virar neles Seguindo a sequência, né? A ordem correta do jogo Do mundo Até o Sonic Knuckles Funcionando lindamente, cara Maravilhosa Sabão Hack Muito bacana, hein? Gostei demais Vamos testar uma outra fase? Vamos escolher uma fase do Sonic 2 Assina o Night Zone Vamos lá Porque também não mudaram as músicas todas, né? A música da Cassino do Night Zone também não era essa Ele também era Tá cheirando isso Tá aí, ó Todos os Sonics Como se fossem todos os Sonics Num único cartucho Misturados, todos juntos Algo inédito Muito legal Valeu, Neto Se foi você que fez isso Caramba, você era um... Um cara sensacional, né? Bom, que você já era um cara sensacional A gente não tinha dúvida Mas eu não esperava Algo nesse nível Um hack nesse nível Pelo que eu tô vendo Tá muito bem feito, né? Tudo funcionou E até umas modificações E até umas modificações Nas gráficas na fase Pelo que eu tô vendo Tá um pouco diferente Essa Cassino Night Zone Vamos ver outra fase? E pra encerrar Vamos testar aqui Uma fase do Sonics 3 Uma fase que eu gosto muito Cadê ela? É a Ice Cap Zone Vamos lá Essa tá igualzinha Não muda, né? Essa fase é sensacional Essa fase, inclusive A música dessa fase Ela tem uma história, né? Talvez um dia eu faça um vídeo Sobre ela Apesar que muitos youtubers Já falaram, né? Tem uma banda de verdade Que toca essa música Nessa fase Parece que é Ele teve alguns problemas Olíticos Não sei bem ao certo O que aconteceu Não lembro direito A história Mas essa música É uma música real Que foi adaptada Pro Sonic 3 Pro Sonic 3 Esse jogo é incrível Isso aqui Se eu ficar jogando Já era Bom, era isso que eu queria testar, né? Esse jogo Essa ROM hack Criada pelo Neto Incrível, né? Tá no site dele Eu vou deixar na descrição O link pra você Acessar o site dele E poder baixar por lá Essa ROM aí Modificada do Sonic Com todos os Sonic Misturado no único jogo Com 40 MB de memória Muito bacana Vamos testar agora O Comic Sony Vamos testar o Comic Sony Que eu quero fazer depois Um teste no novo Mega Drive Pra ver como ficou Essa nova atualização Do Comic Do Mega Drive Rodando o Comic Sony Na atualização do Neto A gente já sabe Que ele ficou perfeito, né? Inclusive, consertou Aquele problema do áudio, né? Que ficava mais lento Quando começava E no Detectoy Vocês vão ver Como é que ficou A atualização oficial Do novo Mega Drive Primeiro vamos ver Como é que ela roda Com a atualização normal E já estamos aí Na tela inicial Vamos testar O Comic Sony Rodando Com a atualização Do Neto primeiro Pra vocês verem Como é que ela roda A atualização do MD Play É exatamente a mesma Que o Neto fez Para o novo Mega Drive Já estamos com o MD Play ligado Vamos testar aqui Diretamente nele aqui Depois vamos testar No novo Mega Drive A atualização da Tectoy Vamos lá? Perfeito, né? Aparentemente perfeito Nós estamos aí Na tela inicial Você viu que ele desceu ali Gritando Sem problema Sem câmera lenta Com áudio normal O Neto também Ele consertou Aquele problema Do reconhecimento Do XYZ Tá tudo perfeito aqui Tanto na tela Ligando pela tela do TV Quanto ligado Pelo próprio hotel Do MD Play Quero que vocês ouçam A música As vozes Como estão aqui Na atualização Do Neto Beleza, né? Vocês viram que o áudio Tá fileta Perfeito Vamos testar agora No novo Mega Drive Ver como ficou Essa nova atualização Da Tectoy Oficial Que ela lançou Hoje está no site Da Tectoy Vamos lá ver? É isso aí galera Estamos aí na tela inicial Do novo Mega Drive E já na tela inicial Você pode Perceber nenhuma mudança Assim Visível Mas se você apertar O botão A Tá vendo? Você pode Desligar o som Diretamente Na tela inicial Na tela do menu Então se você não gosta Da música Do novo Mega Drive A música do menu Basta desativar ela Com o botão A É uma das adições Da atualização Do novo Mega Drive Oficial Essa é a oficial Da Tectoy Mas vamos ver Como ficou aqui O desempenho Do Comic Zone Que é um dos jogos Que eu queria testar Para vocês Para ver como ficou Na atualização Direto E como ficou Na atualização Da Tectoy Vamos ver? E aí já estamos Na tela inicial Do Comic Zone Vamos ouvir Como é que ficou Você viu? Ainda tá um pouquinho Diferente Do original A atualização A atualização do Neto Nesse aspecto Ela conseguiu Ficar mais próximo Do original As vozes No jogo Comic Zone Não parecem certas Parece um pouco Atrasadas As vozes Mas pelo menos A música Agora parece que tá melhor Como vocês podem ouvir Como vocês podem ouvir A música ainda não tá legal Não tá perfeita Nessa atualização Oficial da Tectoy Isso tá acontecendo Com alguns outros jogos Outro problema É que o novo Mega Drive Ele não suporta Rodar jogos de outras regiões Já na atualização do Neto Além de estar com som melhor Do que a atualização oficial do Tectoy Ele também permite que você jogue jogos de outras regiões Então só isso já deu um ganho enorme Pra mim particularmente A atualização do Neto Ela está nesse momento Melhor do que a atualização oficial da Tectoy Eu recomendaria você Permanecer com a atualização do Neto A não ser que você queira muito Ficar com o aparelho mais original possível Então nesse caso não tem jeito Você vai ter que usar a atualização do Tectoy Mas pra você que não tem problema Usar o marrom hackeado e tudo mais Então a melhor opção pra mim É a atualização feita pelo Neto Melhor do que a opção criada pela Tectoy Mas aí vai o gosto de cada um Pra mim eu vou continuar usando a versão do Neto Até porque eu pretendo jogar jogos de outras regiões Japoneses, Eurofilo E o novo Mega Drive Com a atualização da Tectoy Ele tem problema Ele não roda esses jogos Com a versão europeia Já do Neto já roda sem problema Então eu acho que vale mais a pena Nesse sentido do Neto Então é isso galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vocês estão vendo aí a abertura do Streets of Range 2 Rodando diretamente do novo Mega Drive Com a nova atualização oficial Criada pela Tectoy E digamos assim Está rodando bem melhor do que estava inicialmente Agora já temos algo muito mais próximo Ao que é do Mega Drive real Mega Drive antigo Então Já melhorou Acredito que a Tectoy lançará Outras atualizações Outras revisões Desse MDB Desse MDI BIM E nós teremos de repente Algo Ainda melhor Nas próximas semanas Nos próximos meses Só nos resta aguardar Então é isso aí Minhas considerações finais Bom Como eu disse Pela maior quantidade de opções Que ele nos dá Eu vou preferir Manter a atualização do Neto Eu acho que ela está Bem melhor do que a da Tectoy Nesse momento Porque ela está mais completa Ela tem mais opções Então acredito que seja A melhor nesse momento Mas a da Tectoy Já houve uma grande evolução Faltam poucos pontos Para eles acertarem ali E acredito que eles vão conseguir Acertar A maioria dos problemas Do novo Mega Drive Através de algumas atualizações Que virão Com o tempo Mais para frente Vamos aguardar Essas atualizações Agradeço O pessoal da Tectoy Pelo empenho De tentar melhorar O produto que eles lançaram Agradeço ao Neto Que tem ajudado eles O Rafael Miller Que também São dois caras sensacionais Vou deixar o link Dos canais deles Na descrição desse vídeo Dê uma passadinha No canal deles Conversa com eles Comenta com os vídeos deles Tira suas dúvidas com eles Porque eles são os caras Que estão ajudando Até a Tectoy A melhorar esse produto Não só ele Como também O MD Play Algo inimaginável Algo impensável Há algum tempo atrás Pois os caras Estão fazendo Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Caso não esteja inscrito No canal ainda Se inscreva Para acompanhar nossos vídeos Tá bom Deixa nos comentários O que vocês acharam Dessas atualizações Se vocês já usaram elas Se vocês não usaram Tá bom E eu fico no aguardo Dos comentários de vocês Galera Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 tchau